Uma informação importante para quem usa o ônibus em Prudente, a partir de hoje várias linhas tiveram alteração no horário e também no itinerário. O repórter Rubens Nakato está na região central de Prudente, ao vivo tem as informações para a gente. Como é que os passageiros aceitaram essas mudanças, Nakato? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, pode-se dizer que incomodou bastante aí os usuários do transporte coletivo com essas mudanças. Lógico, a gente entende ainda uma fase de testes, viu? Mas foi uma mudança irrepentina que pegou muita gente de surpresa. Tanto que a gente encontrou hoje que reclamou que chegou atrasado no serviço. Estava esperando o ônibus ali há mais de 40 minutos aqui na região central e nada do ônibus. Enfim, foram 15 linhas que sofreram alteração no itinerário do sistema Prudente Urbano. Sofreram essa alteração aí e com certeza causou muita confusão. Um pouco mais cedo eu conversei com vários usuários. Vamos ouvir o que eles disseram. Todas as mudanças, precisaria primeiro passar por uma... Perguntar para realmente quem, para quem interessa, que são nós os usuários. Não está bacana. Olha, eu estou aqui há 25 minutos, meu ônibus não passou. O horário do ônibus continua ruim, né? Para muitas pessoas que moram, principalmente onde eu vou, porque eu morava no João Domingos. Então o horário ficou muito diferente. Horrível. Péssimo. Essa é a minha opinião. Pois é. A gente viu que os usuários não gostaram nem um pouco dessa mudança, até porque dentro dessas 15 linhas aí, né, que sofreram essas mudanças, tem linhas importantes de regiões populosas da cidade, como o Ana Jacinta na Zona Sul e também lá no extremo norte da cidade, o João Domingos Neto. E, Casagrande, a SEMAVI informou que essa mudança, de forma experimental, e que os usuários, né, podem fazer reclamações e também sugestões para ajudar aí a melhorar o sistema do transporte coletivo na cidade, porque a gente sabe que não é lá 100% de aprovação, né? Muito abaixo disso, pelo contrário. Mas olha só, tem um recado para dar também, lembrando que a partir de hoje é possível, e os estudantes, né, tanto da rede pública, ou melhor, tanto da rede estadual quanto da rede municipal de ensino, podem fazer o cadastramento e também o recadastramento do passe escolar. Com uma ressalva aí até o dia 21, o atendimento é para estudantes da rede estadual, e a partir do dia 22 até o dia 26, para estudantes da rede municipal. O local de atendimento é o parque de uso múltiplo, das 8 da manhã até as 4 da tarde, onde está sendo distribuídas senhas para fazer aí esse recadastramento, ou o cadastramento, como eu já falei. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Quero pedir desculpa para quem está em casa, tivemos um probleminha com a transmissão do Nakato por conta do áudio, mas o recado foi dado. Uma boa tarde para você e um bom trabalho.